Música 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 Puta que pariu Caralho Música 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 Caralho o povo foi esse Música 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 Olha aí, caçando as criaturas que dão, por exemplo, dano físico Se você esta caçando fechando box aí o ramon é melhor Então não vale a pena substituir Eu falei errado Que porra é essa? Puta que pariu 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 Eu tava sem Slipk dish bien velho, saca morri, iiiiis, morri não foi o C, bate forte, bate forte, eu saio um granico eu to batendo um H também não, bicha aqui galera, bicha aqui, esquece o bicho ai é, já foi já foi, pode pular fora pula, pula, pula eu não consigo diagonal, não consigo diagonal eu não consigo diagonal, tem uma árvore sobe, 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 sobe eu não sei, eu não sei, cadê? não, tá, é, tem bicho aqui, tem bicho no stack eu não, cadê meu trono, irmão? nossa, eu morri nossa, eu morri sai 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 o bicho o nígolo morreu vai morrer no acesso? vai morrer no acesso? puxa a ringue puxa a ringue, puxa a ringue lavada da desgraça vai com uma só arido, arido, que vem vamo ver tem só ele, tem só ele, tá safe pô, nunca teve vídeo de nada, Oberon Me dá um item ao vivo ai Os parceiros, vai pros parceiros Falcão Grimes! 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 Filho da puta! Ai! Mata me tapado! Morri! Pô! Perdei meu leve, quer ver? Não é? O bicho me trapou um bicho Ai! Não renovei o tamo Tem que poder jogar com ele Nó! Caralho! Caralho! Mano! Imagine como que Como que ia ficar o psicológico desse cara a 1300 Se eu fragasse o bicho dele na avalanche Filho da puta! Ai, curou tudo! Caí na porra do buraco Ah, foi porque você não deu teu dano né, Lud? Porra! Ah tá! Ah, cê é foda! Deu o dung? Ele deu o dung? Eu acredito que eu posso ir Eu acredito que eu posso ter Nossa! Agora, sobe e mata! Lol! Cai! Cai no buraco rápido! Cai no buraco rápido! Cai no buraco rápido! Pega os turbulento aqui! Tô com bacto turbulento! Tô com bacto turbulento! Tem que bater food aqui! Não tem food! Pega rápido! Pega rápido! Rápido! Que eu não tenho como sobreviver, velho! Que morte horrível! É, pô! Que lá é o Kier, tá ligado? Aí... A bomba impede desse negócio Ah, mano! Que que é isso? Eu tava arrumando aqui, mano! Como é que eu morri, mano? Que que é isso, mano? Como é que eu morri? Eu tava arrumando a parada aqui, mano! Como é que eu morri? Sério mesmo? Eu não tava olhando, mano! Que que é isso, mano? Alguém clipe aí! Deixa eu ver, mano! Ah, não, não! Aí é troll, mano! Eu tava arrumando a... Meio que ele não faz nada não, beleza! Assiste aí! Eita! Leva 940! Leva 940! Leva 940! Fala comigo, porra! Fala comigo, porra! Diz pra mim que meio que ele não faz porra nenhuma nessa merda aqui! Fala pra mim que meio que ele não faz porra nenhuma nessa porra aqui! Fala agora, Julio! Fala nessa porra aqui quem é que não faz nada! Porra, respeita, caralho! O cap tá aí? Sim! Ah! Beleza! Morri! Nem! Nem! Tá zoando, mano! Isso! É, nós indo pra golpe! Ok! Caralho! Um Hunted ali! LULULULULU! Tá meio que eu sou rápido! Peguei porra! Cara, o Hunted quase chegou, irmão! Só pra dar uma adrenalina, tá ligado? Tá passando bem na entrada aqui, hein? Tchau round! Bora pro céu! Bora pro céu! Calma! Nossa fudeu Vai vai jogo, anda Anda jogo, anda jogo Ah andei, valeu Nossa agora fudeu mesmo Valeu Vocês vão me matar Ô velho, na moral, na moral Camilo Na moral, você vai sair da minha PT viu mano Você vai sair da minha PT mano Você vai sair da minha PT cara Eu não aguento jogar com você não mano Não aguento jogar com você não Não aguento jogar com você não mano O cara saiu correndo feito uma bestalhada mano Não, você não joga mais comigo não cara Você não joga mais comigo não É demedroso do caralho Você não joga mais comigo não mano Eita porra Ai 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 Olha o cara aqui não O cara tá aqui me ajudando Ai Ai Alissa Nossa 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 Ai Podem clipar Ficou elas por elas Tá legal Amor 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 Porque a portemã não foi Proba demais Amor 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 Ae, agora eu venho catar aqui Vamos ver se eu consigo mano Mas eu não vou conseguir mano Cara, eu não tenho bagulho pra bater nos bichos aqui mano Vou descer pra ver se tem gente, não tem? Eu vim arrastando a sword até o DP Sério isso? Sério isso mano É nóis É nóis, nem eu acredito que eu fiz isso mano Só tu avisa, a gente faz outra coisa Demorou, manda bala Moa Moai Robini Show de bola Show de bola